Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você controla muito melhor suas emoções agora e isso vai permitir que você seja mais perspicaz sobre as pessoas que o rodeiam. Você vai ter um bom desempenho mesmo depois de uma atividade intensa. Você está em excelente forma. Você precisa gastar o seu excesso de energia. Humor. Seus contatos sociais vão ser muito bons para sua autoestima. Não fique sozinho neste sábado. Amor. Você precisa de mudança e também de se afastar um pouco. O exótico está espiando por você. Não faça planos ainda, mas tudo isso é temporário. Dinheiro. O planejamento é a única opção possível hoje. Você precisa manter a calma para permanecer objetivo, pois isso vai ajudar você a se organizar. Trabalho. O ambiente no seu local de trabalho estimula a sua criatividade. Não hesite em expressar seu ponto de vista. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.